O primeiro dia útil do horário de verão amanheceu com tempo nublado e períodos de chuva na maior parte do estado. Desde a zero hora de sábado, os ponteiros foram adiantados em uma hora. O objetivo é diminuir o consumo de energia. De acordo com o chefe da divisão comercial da Celeste, a projeção para este ano é que a demanda por energia durante o novo horário diminui o consumo em 5%. Existe um horário em que a energia é mais consumida pelo pessoal tanto residencial, industrial, comercial e com o horário de verão a gente altera a luminosidade do dia para um pouco mais tarde. E isso ajuda reduzindo o consumo principalmente da iluminação pública e de algumas demandas das indústrias principalmente, que tem esse problema de luminosidade e outras cargas de horário de pico. Enfim, se estima que vai ter uma redução em torno de 5% do total do consumo. Para a maioria dos brasileiros, o horário de verão aumenta o tempo de lazer e não influencia nas atividades de rotina. Eu gosto do horário de verão porque como a gente trabalha o dia inteiro, a gente tem tempo de chegar em casa e tem bastante tempo para fazer um monte de coisa. Você se acostuma no primeiro dia? No horário de verão, assim, já deu tempo para o povo se acostumar. Para muitos é interessante, para outros não. Mas no conjunto, eu acho que agrada a maioria do povo brasileiro. Um fuso horário pequeno, né? Então, de uma hora só, a gente tira de letra realmente isso aí. Daniela, ao contrário da maior parte das pessoas, não consegue se adaptar ao novo horário, que teve início em 20 de outubro e vai até 16 de fevereiro. Eu não gosto do horário de verão. Ele, assim, eu não consigo me adaptar nesse horário porque a gente que mora no interior, o sol é muito quente para ir trabalhar na roça, essas coisas. Mas tem que se acostumar, né? As altas temperaturas também contribuem para que a demanda por consumo de energia seja maior. É importante lembrar que o uso racional da energia elétrica deve ser mantido durante todo o ano. O consumo durante o verão é a utilização de ar-condicionado, que acaba sendo muito utilizado. E isso também acaba ocasionando uma sobrecarga no sistema. Todo ano, na verdade, as pessoas devem manter um cuidado de consumo de energia elétrica no horário de pico, em razão de não sobrecarregar o sistema. Nós temos uma capacidade de distribuição de energia elétrica, então com essa redução também não sobrecarrega o nosso sistema e a gente pode continuar mantendo um serviço de qualidade para toda a população. O horário de verão também contribui para o sistema de distribuição da nossa região, já que com a chegada da alta temporada, muitos turistas frequentam o litoral. O horário de verão também é importante para a área de abrangência aqui da regional Tubarão, já que nós atendemos alguns municípios do litoral. E durante o verão, nessa temporada, o pessoal acaba vindo para as praias, o que aumenta o número de consumidores e, consequentemente, também a demanda do consumo de energia elétrica. Então o horário de verão ajuda também, reduzindo esse consumo no horário de ponta. Obrigado. 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 Obrigado.